Olá, sou o Wilson Reis, estou aqui na Esquisa do Jiu-Jitsu, faixa PT de Jiu-Jitsu, lutador de MMA, estou no UFC, categoria Flyweight. Estou aqui para passar uma posição para vocês hoje, um regulamento, saindo dos 100kg, uma posição muito boa, o melhor dela é que é uma posição que é difícil de ver caso ela está vindo, uma posição com surpresa. Calma, 100kg, mão direita na perna, fazendo aqui, aqui mesmo, vou tentar trazer o churro dele para baixo, já dá espaço para ele entrar no braço aqui, isso, tentou o braço aqui, antes de ele ir sentindo o Double Leg aqui na Baiana, vou laçar aquela perna, ele vai ficando de joelhos, sentindo as minhas pernas, e vou andar um pouquinho para trás, passando a perna de baixo do queixo dele, meu queixo subiu, eu até deixo ele pegar na perna aqui para subir, daqui está fácil para me dar o Sproul, vou na lateral, subiu, pé direito aqui na altura do cotovelo, passei a perna esquerda, entre o cotovelo e o joelho, estou aqui ó, já fiz a pegada na altura do joelho dele, aqui o rolamento vai ser lateral, fiz o rolamento, subiu, subiu, aqui ó, fiz a pegada na perna, controlei, a perna direita aqui para cima do braço, aqui está justo, não posso soltar a perna aqui para conseguir girar, aqui ó, só vou esticar, no caso do meu quadril, aqui ó, a peça do quadril, fica o controle fechado, na hora do chamamento de lapela aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri